Música Boas palituras, sejam bem vindos a mais um gameplay Hoje trago-vos Grime Mais um Metroidvania de origens indie Do estúdio Cloverbyte Que apareceu assim do nada Mal saiu, quer dizer Há uma demo disponível no Steam se quiserem experimentar Isto é a versão final Que está disponível no Steam Mas também no Stadia Eu estou a jogar a versão Stadia E agora vocês vão ver que pode não parecer E é um Metroidvania Estilo clássico Temos que andar a explorar o mapa Num ambiente 2D Câmera lateral Em que controlamos uma aberração Que tem que ir absorvendo corpos Enfrentar inimigos abstratos E neste momento eu vou ser um bocadinho no jogo E estou num boss E é isso, quero começar a gravar este vídeo Para vos mostrar o gameplay Já começar num boss para vocês verem Vamos lá então aqui Aqui Joguei bem a horinha Lá está Explorei um bocadinho Dos níveis Apanhei Uma arma Digamos assim Mas já vi que temos um boss E eu pensei Vou parar De jogar E vou mostrar A começar o vídeo de gameplay A mostrar exatamente esse boss Porque É um bom cartão de visita Para vocês verem Vocês verem o trailer Vão ver que o jogo tem Um excelente aspecto Podem ver ali o comando ligado No Stadia E cá está Sabe também às vezes Jogar e descobrir estes jogos E jogá-los no Stadia Para vocês verem a tecnologia Espero que não me deixe mal Mas funciona muito bem Ok Podem ver aqui o mapa Já explorei aqui um bom bocado Todo labirinto Como mandam as regras Depois temos habilidades O jogo funciona um bocadinho diferente Porque temos que apanhar Estas aborrações Destruí-las E depois o inventário Funciona De um modo normal Temos aqui Twin Fangs Mall X Basicamente esta arma Parece-me sei lá Uma mão com dedos E é assim Temos aqui as armas E armaduras Eu já tenho aqui pelo menos Um chest E umas legs Que eu não sei se faz alguma coisa ou não E depois temos aqui Uns consumíveis Ok Que eu ainda não explorei muito bem isto Portanto este do Brayfield Acho que deve ser Energia e essas coisas Bom Vamos ao que interessa Vou-vos dar aqui um cheirinho A ver se eu consigo passar o boss Eu só fiz uma try Só para perceber a mecânica dele E reparem Uma estátua Isto é muito à base Mas já o meu corpo Como eu morri no boss Vocês têm que ir recuperar o corpo Ele destrói-se E então Ataques vermelhos Vocês não têm hipótese Tem que fazer dodge Eles quando Oi Fez ataque vermelho Podem obviamente usar a espada Mas Mais eficaz É fazerem este movimento Que é uma espécie de counter Que absorve O membro Tem que ser muito timing E é imprevisível Pronto Eu acho que já morri É imprevisível Porque Quando o inimigo ataca Se vocês fizerem O timing É uma espécie de De proteção Digamos assim Vocês absorvem Esse inimigo Que parece feito de argila E ganham Um bocado de energia Para vocês Ok E essa será Obviamente A mecânica Para destruir Os braços Deste monstro Que eu já Tentei isto Só tenho que ter aqui O timing Correto Para já Aqui o meu corpo Pronto Aqui dá início Damos início Podemos fazer dodge Para o outro lado Se quisermos Ok Ok Consegui fugir Temos é que conseguir Perceber Os ataques Dele Contou a vermelhos Não deu Ok Fiz o timing Arranquei o braço Ok Eu nem sei se a arma Faz alguma coisa Ou não Se calhar é melhor Ir para o outro lado Ele sacou mais um braço Ok So far so good Não é para mim Nunca sabemos Qual é que é o braço Que nos vai atacar Ok Vai com ele Bem é preciso Um timing Ok Deu Aquele braço Tira-lhe um bocado A barra de energia Em baixo Ok Eu com esta mecânica De absorver Acho Que até esqueço De bater Que dá para bater Gastamos estamina E é melhor Pronto Já foi outra vez Não é fácil Como é óbvio Este é o primeiro boss Até E já li alguns Que o jogo É um bocado difícil Para não dizer Muito difícil Mas pronto Eu vou fazer Mais uma outra try Se não conseguir passar Vou explorar um bocadinho Só para vos mostrar Um bocado Do ambiente do jogo O objetivo Destes gameplays É sempre mostrar-vos Um bocadinho Uma amostra Do que é o jogo E se calhar Vocês não conhecem Um jogo como eu não conhecia Pronto Perdemos Espécie de soul Se perdemos Aquelas Energia lá em baixo Que serve para fazer Upgrades À personagem Também Ok Lá aqui dentro Tenta a ver Bom timing Um zero Para mim Ok 2-0 Vamos para o outro lado Deixa não dar Boa Não deu Timing errado Ok Boa Mais fix Mais outro Toma Está a correr bem Deste lado estamos Oi Transformação Não sei o que é que vai acontecer agora Não sei se o jogo me obriga Ok Eu acho que vou continuar a absorver Só para me concentrar Boa Mais um bocado Acho que ele se está a tornar mais perigoso A meu ver Boa Está quase Está quase Ah Fail Está mais imprevisível ele agora Boa Conforme o lado De onde a gente está Boa Está quase Não é muito difícil este boss Ele fechou uma porta Ok Aquela barreira Fecha Falta um Ah 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 Dá para me curar Dá Ah Curei-me a tempo Ué Está feito Muito interessante A mecânica Great break Crushed E agora O que isso quer dizer LT Vou apanhar alguma coisa Passa para cá Uma arma Uma habilidade Qualquer coisa Ok Vou evoluir Prehand complete New prey Ok Ardor increases The amount of mass Again If it fosse Up to 100% Ok Foi um upgrade Ok Ardor Então Sei que temos aqui Ainda para cima Para explorar Mas eu vou continuar Aqui à direita A ver o que é que dá Já que o boss Apareceu aqui Neste caminho Não sei se era É muito abstrato Os cenários Lá atrás E vocês vão ver Que os inimigos São autênticas Aberrações Olhem só para isto Os capsudes Ah ok Isso é para falar com eles Ok O que é que achaste? Ok Ele tinha-me prometido Se eu matasse o boss Me dava qualquer coisa Ok Ele não diz nada É um capsude Tem humor Já percebi Boulderhead Porquê que será? Ok Boa 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 Ele chama-se Cabeça de rocha Porque a cabeça deles Parecem rochas Você deve estar indo para o palácio Há sempre uma roca divertida como você Ok Ok Ele promete ser Ok Adeus Então temos aqui estas Podemos trepar Faz o consumível Eu não sei se não faria bem Ir lá para trás Explorar aquela zona Mas pronto Vamos ver um cenário novo Luz do dia Seguimos das caves Deixem-se ao ver o cenário E malta Este jogo está Mesmo com grande aspecto Ok Reparem no cenário de fundo Mais uma estátua lá atrás Ou uma cabeça À direita E a nossa personagem Estranha Então Viajei de um mapa Para o outro Certo? Ok Deserto O objectivo é chegar lá acima A lost vessel A new vessel is destroyed Ok Isso já a gente sabe E claro Podemos ir aqui estas Aqui é onde fazemos Os upgrades Onde fazemos os checkpoints Onde gravamos a posição Ganhamos energia Aquelas coisas Normais Então Temos lá em cima Energia suficiente Temos aumentar a energia Força Ok Vamos aqui com o strength Muito bem Então vamos aceitar Não é feito Aqui também podemos aumentar Estas habilidades Que são uma espécie de passivas As traits Mas não temos joias Neste momento Para Para utilizar Ok Podemos sair Estamos mais fortes Uma área secreta À partida Olha que alguma coisa A brilhar Eu acho que isto não serve De fast travel O que é pena Porque Até agora Não me pareceu Não me pareceu Essa opção Significa Se quiserem Voltar para trás Acho que tem que andar Bastante E é se der Para andar para trás Porque Reparem Bom Continuemos Mostrar aqui mais um bocadinho Do deserto Aliás Tenho duas armas Uma rápida Das armas O que é isto? Ok E tu? Ok Ok o chete que tudinho eu tava a rezar o vou com os calhares em cima e se convém de parar contra tudo ardor a cruz o irmão tof mas quem defende fosse e vai e tu é small e aí amigos não nos fazem mal acho eu se a não ser que a gente usa ataque e temos pena e as estátuas também dá para destruir e há atenção que há vasos com com braço e isso nos mandou uns calduzes fácil feast ah isto é uma arma mais dois nem sei ele está ali com uma cruz em cima não sei o que quer dizer não posso equipar pronto é isto que ele quer dizer não sei por que razão que ainda não apareceu de inimigos propriamente dito ok neste mapa ok ainda nem sequer dá para desenhar o mapa oi que é isto já lá ver se eu consigo absorver este sacana e vou morrer peraí consumir isto senão opa não consigo o timing ok consegui poça complicadíssimo este mas já destruí-lo à paulada como é óbvio absorvem os inimigos acaba por ser uma questão de timing mas aquela barra cor de laranja que está subindo na vertical quando chega lá acima permite-nos permite-nos recuperar energia e portanto convém eu não sei se aqui dos meus consumíveis não não há energia ok vou deixar estátuas em paz ok cheira tudo o que seja vermelho cheira que que não posso fazer mal eu tinha a espécie de que ia explodir vai explodir lá para o fundo se faz favor ok eu estou com pouca energia eu acho que não vou durar muito tempo está tudo armadilhado boa e onde é que a aldo se que ele levou com a bola? quer não sei para onde é que tu ir estou arriscado demasiado que estes tipos explodem todos ok vou descobrir aqui qualquer coisa há sempre caminhos secretos boulder plate hands ou seja encontrei aqui qualquer coisa será que isto é melhor? ela não diz a estatística ah agora já não deu ainda deu explodiu opa pois tem salto até por cima não sei por que razão deu-me uma travagem de duplo salto e ele não tem duplo pelo menos para já não tem mas pronto vocês caíram com uma ideia de como é que como é que é este este título muito interessante este grime estamos aqui ao desert vê o meu peitoral e agora e agora tínhamos que ir tínhamos que ir ao sítio onde morremos recuperar o corpo vamos continuar aqui por cima é o cat chi penso eu estes tipos são muito rápidos vamos evitá-lo pá aquela estatua atacou-me estão a ver nunca é de fiar estas estatuazinhas por assim estavam aqui tranquilas e acabam por nos atacar de alguma forma ok 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 não consigo subir achem só ver se consigo não dá sai daí pois açor outra vez exato consigo recuperar aqui um bocado de energia bem jogado aqui não consigo absorvê-lo nem por nada ok consegui há certos inimigos que não se consegue absorver à primeira são bastante fortes e portanto é tudo uma questão estratégica eu vim para baixo só um bocado foi onde eu morri ah não está aqui não vai conseguir ok explodimos ali ao bocado bem eles quando explodem tiram muita energia ok um beacon não me perguntei para que é que serve ah sim é o beacon que nos pinta o mapa ok a partir daqui já começamos a registrar o caminho estão a ver tudo o que fizemos até agora obrigado pelo mapa opa há aquele fostou sacaninha da estátuas a disparar por mim ainda ainda está bem ok absorvido você também ah não dá o outro deu este não deu ah e ainda bem que encontramos este local de gravação que é uma boa despedida malta espero que tenham gostado deste grime está disponível a um jogo indie que está disponível por cerca de 20 euros julgou no steam se gostarem se gostarem se gostarem de Metroidvania eu penso que esta é um mais uma proposta interessante para investigarem em todo caso têm a DM disponível no steam reparei ao bocado estava lá a DM para experimentarem antes de tomar alguma decisão espero que tenham gostado então deste vídeo digam nos comentários o que acharam deixem um like para apoiar este vídeo e vemos no próximo grande abraço e aí o a e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.